Filho, filho, a série apresenta em busca do meu filho. Filho, o que você está fazendo? Filho, você acredita que hoje é o aniversário da sua irmãzinha? Ela vai ficar do seu tamanho. É legal isso. Que é a Julinha. E olha só, eu ainda preciso comprar uma cama para ela. Você pode esperar aqui, filho? Pode. Pode ficar aqui em casa que a mamãe já vem, tá bom? Pode. A mamãe vai ir lá na loja. Sorvetinho, fica aqui em casa também, hein? Já. Eu estou girando a minha filha espinha. Estou fazendo bagunça na cama da mamãe. Cheguei. Cheguei. Sinho agora. E aí. Obrigado.